Então, Marcos Fernando, nosso querido consultor comportamental que está mais uma vez aqui. Boa tarde, Eduardo Barazal. Boa tarde para os nossos telespectadores. Marcos, quadro direitos do consumidor é amanhã com o Plauto Rotes, porque hoje é talentos e carreiras. Que maravilha. Estamos aqui para talentos e carreiras. É isso aí, né, Marcos? Mas, ó, emprego é importante porque move a família, dá uma razão, não é, as pessoas, não, Marcos? Barazal, gostei de ver ali que o setor supermercadista voltou a crescer. Sabe o que significa isso? E as pessoas estão realmente podendo voltar a abastecer as suas dispensas, suas geladeiras, e isso está gerando mais emprego. Mais emprego, mais gente comprando, maior movimento no mercado, ou seja, estamos começando a voltar a enxergar a luz no fim do túnel. Ainda está um pouco longe, mas vai chegar, né? Ah, vai chegar, vai chegar. Ô, Marcos, tenho uma pergunta aqui para você, olha. Boa tarde, Marcos Fernando, me chamo Antônio, moro no Jardim Dois Corações, em Sorocaba. Estou desempregado há nove meses e até agora não consegui outro emprego. Será que o problema está em meu currículo? Está perguntando o Antônio de Sorocaba. Aí precisava dar uma olhada no currículo dele, né? Boa, boa, Antônio. Antônio, no final da entrevista vai ter o meu e-mail na tela. Se você quiser mandar o currículo, eu não costumo fazer isso, mas posso dar uma olhada e tentar te ajudar. Agora, tem duas coisas que são importantes e você precisa perceber isso no momento da sua entrevista. A primeira delas é o currículo. Realmente ele está bem posicionado, ele me vende da forma que eu gostaria de ser visto. E a segunda é se o teu posicionamento na entrevista está sendo adequado. Muitas vezes as falas, a forma de você conduzir, de responder as perguntas que são feitas, podem estar te colocando de fora. Terceiro, e aí talvez mais importante, você não está procurando no lugar certo. Você precisa ver se você está batendo nas portas que precisam ser batidas, mas que vão se abrir. Então, é no perfil do teu currículo, a empresa que você está procurando. Você já procurou uma boa empresa de RH para colocar o teu currículo. Enfim, onde você está buscando e isso vai definir que tipo de vaga você vai encontrar, ok? Beleza, Marcão, está perguntando aqui de Votorantim, como planejar o que posso falar na entrevista de emprego para não me dar mal. Importante falar dos meus pontos fortes e fracos também. Cássia, Cássia, Alô Cássia de Votorantim, obrigado pela pergunta. Maravilha, Cássia, gostei muito da tua pergunta. Me dá a oportunidade de dizer o seguinte, venda-se de maneira positiva. E o que significa vender-se de maneira positiva? Você vai falar dos teus pontos positivos, dos teus pontos fortes. E a pessoa vai te perguntar dos pontos fracos. Na hora de vender o ponto fraco, você não venda o ponto fraco entregando simplesmente, ah, eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. Eu tenho aprendido a lidar cada vez melhor com as pessoas. Ou seja, use uma comunicação positiva até para entregar aquilo que na tua construção de competência não é tão bom, ok? É uma boa maneira de dar a volta, né? Isso, todo mundo. Ninguém é perfeito, Barazal. Quando alguém diz para mim que é perfeito, eu falo, meu amigo anda sobre as águas. Se você não afundar, está tudo certo. Então, se as pessoas têm sempre no que melhorar, entregue isso mostrando que você está buscando aprendizado. Há uma pergunta interessante aqui, Marcos. Boa tarde, Marcos. Meu último emprego, tive problemas com o meu chefe. E por isso, pedi a conta. Na entrevista, se perguntarem o motivo da minha demissão, devo mentir? Roberto do Jardim, São Guilherme, em Sorocaba. Você deve falar por que saiu e de que maneira você deve falar na entrevista futura? Mas, Roberto, eu gostei da pergunta e, Barazal, é uma pergunta significativa. Porque se você for para a entrevista abrindo porque você saiu, óbvio que a pessoa vai pensar assim, lá ele deu esse tipo de problema, que tipo de problema ele vai causar aqui? Então, você pode dizer, sim, que teve um conflito de comunicação. Você pode dizer, sim, que você sentiu que estava com dificuldade de crescer na empresa, resolveu buscar outra oportunidade. Agora, dizer, olha, eu vinha tendo problema com o meu chefe e vai falar mal do chefe, isso nunca, nunca se faz porque a pessoa vai pensar assim, falou mal no outro emprego, vai falar mal aqui. Outra coisa, né, Marcos? A pessoa pode querer sair do emprego, pode estar empregada, pode querer sair do emprego porque quer projetar algo melhor. Como é que ela fala isso? Porque você falar, olha, eu quero sair porque lá não dá mais, eu quero projetar algo melhor. Agora, puxa, de repente você está dizendo que a empresa onde você está atualmente, né, está inferiorizada, sei lá. Boa, 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 Barazal. Eu penso que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é checar se existe espaço para ela dentro da empresa. Essa vaga que eu quero tem aqui, você já perguntou para o seu líder se tem espaço para você crescer na empresa? Primeiro, esse diálogo tem que ser feito aqui dentro da empresa. Certo. Ok, aqui eu entendi que não dá para crescer, já passou o meu momento. Então, vá buscar oportunidade antes de você se desligar, para não ficar esperando muito tempo. Porque senão você se desliga e de repente não consegue, você está preparado para esse momento de desemprego? Boa. Então, essa transição tem que ser feita com muito planejamento. Tem uma pergunta legal aqui, ó. Sou Bruno, do bairro Vitória Regia, Sorocaba. Marcos, devo falar da minha pretensão salarial na hora da entrevista? Categoricamente, sim. Sim. Mas de que maneira? É o que você deve falar. Eu, quanto que eu vou ganhar? Boa pergunta. Eu já vi muitas pessoas que são recusadas a impostos de trabalho porque chegam falando a pretensão salarial. Chegam perguntando se vai ter benefício. E aí, o que é que o entrevistador automaticamente liga na mente dele? A pessoa não está aqui porque ela quer trabalhar, ela está aqui por causa do salário. Então, interesse-se sim em saber de tudo o que você vai ter que fazer. Interesse-se em saber sobre a carga horária. Interesse-se em saber sobre a descrição do cargo, qual a função. Tudo, tudo, tudo o que você precisa saber da empresa antes de perguntar sobre o salário. Se a pessoa não falar, no final da entrevista você pergunta. Ótimo, eu entendi o que eu preciso fazer. Você já me falou sobre tudo isso. Agora, eu gostaria de saber exatamente qual é o salário, quais são os benefícios que estão nesse cargo. Porque eu gostei muito da proposta. Eu preciso saber entender o que é que isso vai me trazer como benefício, ok? Boa, boa. Marcos, um grande abraço a vocês. Foi mais um quadro Tareias e Carreiras. Coloca aí o e-mail de contato do Marcos Fernando. E eu queria que você falasse ao encerramento daquele projeto lá do Jovens de Talentos. Isso, Barazal. No ano passado, eu tive com um grupo de empresários. A gente organizou um grupo chamado Alunos do Bem. Que tem a finalidade de preparar jovens para o mercado de trabalho, ok? Esse grupo fará uma seletiva no dia 1º de março agora. 1º de março. Se você quiser saber mais informações, entre no Facebook, página Alunos do Bem. Procure lá Alunos do Bem. Tem o lançamento do projeto, enfim. Você vai ter o nosso site, a página, em que você pode saber maiores informações. O que é fundamental? Alunos de 2º ano do ensino médio, que tenham vontade de entrar no mercado de trabalho, que tenham uma condição financeira, vamos dizer assim, mais limitada. Ou seja, tem que estudar em escola pública e que tenham vontade de entrar no mercado de trabalho desenvolvendo suas competências, entendendo que para ser grande, eu preciso melhorar, ok? Tá certo. Obrigado. 1º de março. 1º de março. Super obrigado, Barazal. Um abraço para os nossos telespectadores. Semana que vem estamos aqui. Esse foi o quadro Talentos e Carreiras com Marcos Fernando.